Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteira tem a satisfação de receber a professora Helena Altman. Seja bem-vinda professora. Obrigada, prazer. A professora Helena Altman, ela é de Educação Física, é formada em graduação em Educação Física no Rio Grande do Sul, depois fez mestrado, doutoramento na área de Educação Física e é professora da nossa Faculdade de Educação Física. E o tema que nós vamos desenvolver hoje é um tema muito fascinante, que é o tema das mulheres no esporte. Então eu gostaria de começar perguntando, professora, se a participação da mulher no esporte, ela é antiga, ela é recente? Falasse um pouco sobre essa questão da participação das mulheres no esporte. Ok. Bom, uma primeira questão a ser pontuada é que a participação das mulheres no esporte tem crescido de uma forma bastante intensa nos últimos anos, numa história recente. Uma das primeiras participações dentro do esporte contemporâneo, digamos assim, das mulheres, é como torcedoras. Então elas começam a frequentar, mais especificamente aqui no Brasil, os estádios de futebol, no começo do século XX, mais ou menos num momento de afirmação dessa modalidade esportiva do futebol no Brasil. E elas também cumprem um papel de legitimar essa prática perante a sociedade. Assim como essa experiência pública era uma experiência interessante para mulheres que grande parte delas estavam restritas ao espaço doméstico, atividades domésticas dentro de casa. Então o esporte é uma forma de oportunizar uma vida pública para essas mulheres. Quer dizer que as mulheres participando como torcedoras é bem anterior até ao direito de voto, que é dos aracadais de 30. Pois é. Quer dizer, é uma manifestação, digamos, de vida pública muito interessante. Exatamente. E aí, simultaneamente a isso, começa a ter práticas dentro de algumas modalidades esportivas, né? A natação, o tênis, a mesma equitação, né? São algumas das primeiras práticas em que a gente encontra mulheres praticando esportes, mais especificamente aqui dentro do Brasil. E hoje em dia a gente já vai ver uma presença das mulheres, assim, na grande maioria das modalidades esportivas, são pouquíssimas, né? Que têm uma experiência menos significativa, mas agora também não mais apenas como atletas ou como torcedoras, mas também ocupando espaços como árbitras, técnicas, né? Quer dizer, ou mesmo dirigentes de clube, como é o caso da Patrícia Morim, que se tornou dirigente do maior clube de futebol do Brasil, Flamengo, em 2009. Então, há uma participação crescente, embora ainda ocorra com uma certa dificuldade, né? E uma desigualdade, digamos assim, em termos de gênero, no que se refere às possibilidades dentro do esporte. Quer dizer, de início, alguns esportes que eram considerados mais delicados, que foram os que introduziram a mulher. E depois é que ela foi indo para a maioria dos esportes. Seria essa a... É, exatamente. Você tem toda uma preocupação que girava em torno da principal responsabilidade da mulher perante a sociedade que estava ligada à questão da maternidade e da reprodução. Então, uma percepção de que a prática de alguns esportes, principalmente esportes mais intensos, ou que tivesse um maior contato físico, poderiam lesionar o corpo feminino em termos... E prejudicar essa função de reprodução na sociedade que estava ligada à mulher, né? Então, é também a percepção, né? De que isso não traz malefícios para as mulheres, enfim, uma série de conquistas sociais ligadas ao movimento feminista que vão fazer com que as mulheres comecem a se inserir em modalidades esportivas das mais diversas, né? Agora, as mulheres, você falou muito bem que já chegaram a posições de comando, por exemplo, de clubes de futebol. Mas, de qualquer maneira, o que se percebe, aí, perguntar a sua opinião, mas o que se percebe é que há muito menos, por exemplo, divulgação das modalidades femininas, como, por exemplo, o futebol feminino. Recentemente, o Santos Futebol Clube, que tinha um clube, uma equipe feminina muito forte, foi debandado por motivos bastante obscuros. Então, como é que fica essa questão da visibilidade e do reconhecimento social e econômico dessas modalidades praticadas por mulheres? De fato, talvez a gente tenha aí uma das principais dificuldades para uma maior participação das mulheres dentro dos esportes. Então, muitos clubes futebolíticos, por exemplo, vão justificar um não incentivo ao esporte feminino nas mais diversas práticas por conta de que não existiria, supostamente, um interesse em termos de audiência em relação a essas modalidades. O que pode ser contestado, quer dizer, bom, esse interesse também não existe por conta de a gente, quer dizer, se a gente abrir um jornal no dia de hoje, o Caderno de Esportes, provavelmente vamos encontrar um número muito menor de reportagens que se refiram a atletas femininos do que atletas masculinos. Teve um episódio interessante, em 2001, a Federação Paulista de Futebol resolveu criar um, organizar um campeonato de futebol feminino que foi denominado de Paulistana, Paulistana 2001. E eles divulgaram alguns folders dentro de alguns clubes que já tinham uma equipe de futebol feminino com imagens de mulheres muito bonitas. E tinha um discurso, que inclusive foi vinculado pela mídia na época, de que as jogadoras precisavam ser bonitas para fazer parte das equipes que competiriam, porque seria isso que garantiria uma audiência em termos de público nos estádios e na televisão. Então eu tive a oportunidade de entrevistar uma atleta que participou dessa competição, que hoje faz pós-graduação aqui na Unicamp, e ela relata que os atletas chegaram para fazer o teste, para entrar nos clubes, maquiadas, muito bonitas, assim, porque tinham uma percepção e um discurso explícito de que seria esse um dos critérios de seleção das jogadoras. O que é, obviamente, um grande equívoco, porque no jogo o que está em questão são as habilidades futebolísticas e não critérios estéticos em relação às jogadoras. Agora, isso nos leva ao tema que me parece também muito instigante, importante, que é esse que você mencionou, do aspecto estético. O que eu quero dizer é, as mulheres, então, estético e também, não só estético, mas uma espécie de uso do corpo da mulher para, por exemplo, aí que você citou um exemplo, mas poderíamos multiplicar exemplos outros em que a mulher acaba sendo ressaltada pela beleza, digamos assim, e não porque está praticando um esporte X ou Y. Então como é que você vê esse uso, digamos, esses, digamos, aspectos contraditórios, eu diria, da beleza feminina e o esporte? É, eu diria que é algo, no mínimo, complicado, né, porque, assim, e cria uma dificuldade para essas atletas se afirmarem dentro do cenário esportivo, assim, porque, por um lado, o que está em questão em uma competição é, de fato, a condição de atleta, né, então, assim, o desempenho que ela tem em qualquer uma dessas competições, né. Mas, ao mesmo tempo, a mídia, muitas vezes, condiciona um apoio, seja de uma forma explícita ou não, a essas jogadoras, a partir de outras questões, como a questão da aparência física, né, de uma certa erotização do corpo feminino, que é um fenômeno que vai começar a aparecer a partir da década de 70 do século passado, em que a gente começa a vincular a beleza, não mais a questão da capacidade de reproduzir e de ser mãe, etc., mas também a beleza dos corpos, né, e aí o corpo do atleta, ele acaba sendo, servindo para isso, né, no sentido de corpos, né, com uma musculatura bastante delineada e assim por diante, né, mas acho esse tipo de relação pouco produtiva, em termos de um maior incentivo à prática esportiva propriamente dita. É, agora, sem dúvida, agora, aí eu pergunto uma coisa, quer dizer, você está citando um movimento que atinge homens e mulheres, né, esse movimento que você falou da erotização do corpo masculino também, no esporte, inclusive, em particular. Mas, então, aí eu te pergunto, qual é a especificidade disso com relação às mulheres? Quer dizer, porque ocorre com homens e mulheres, mas o que que diferencia, o que que faz com que essa, coisa, quais as consequências disso no caso da mulher? Eu acho que ele aparece de uma forma mais explícita nas mulheres em relação aos homens, né, quer dizer, acho que essa questão dessa exigência de beleza, embora eu concordo que ela também esteja colocada para os homens, não só atletas, mas assim, em geral, não atletas também, mas ela se dá de uma forma mais intensa em relação às mulheres, né, que, por exemplo, a gente tem experiências de mulheres que fizeram calendários com fotos erotizadas ou, enfim, fotos das atletas para conseguir um patrocínio para poder participar de campeonatos esportivos, né, isso aconteceu não só aqui no Brasil, mas em outros lugares do mundo, né. Então, você tem uma dependência e uma estrutura esportiva, no caso da mulher do esporte, menos, menos completa do que para os homens, né, em relação a outros aspectos. Talvez um outro exemplo interessante de citar, em 2009, nós tivemos aqui na Unicamp um campeonato sul-americano de futsal feminino, que aconteceu dentro do nosso dinásio. E naquela ocasião, eu e a professora Heloísa Reis fizemos uma pesquisa com as atletas, então, atletas de diferentes países da América Latina, entrevistando essas jogadoras e também aplicando alguns questionários, né. Então, assim, tem alguns dados bastante interessantes, porque foi uma oportunidade de fazer entrevistas com atletas de elite, né, quer dizer, as principais atletas dos seus respectivos países, que a gente tem menos acesso, muitas vezes, em termos de pesquisa. Então, tem um dado que eu penso que é interessante para pensar essa questão do incentivo das mulheres no esporte, que é o fato de que essas mulheres, elas começam a jogar futebol de uma forma bastante informal. Então, elas começam a jogar futebol na rua, sempre com personagens masculinos, né, irmãos, amigos, às vezes o pai é um incentivador, então, elas de todos os países têm esse elemento de um início da prática esportiva informal e com homens, né. E elas vão receber apoio, um apoio governamental, institucional, de clube, para a prática da modalidade esportiva, ou mesmo da própria família, depois que elas se destacam enquanto pessoas competentes, muito hábeis. Então, é um pouco um processo inverso até do que... Quer dizer, é o inverso, porque o que eu imaginaria é que as meninas fizessem na escola, ou na escola normal, escola comum, ou numa escola específica de futebol, e que daí elas fossem para a profissionalização. Não é isso. Não, não é isso. Elas começam a jogar de uma forma bastante informal. Então, assim, elas começam por conta própria e vencendo uma série de barreiras, de preconceitos que elas relatam existir, principalmente nesse momento da iniciação. E a partir do destaque em que elas se mostram como pessoas habilidosas para jogar, elas conseguem tanto um reconhecimento dos meninos com quem elas jogam, então desses grupos de pares, quanto começam a conquistar um reconhecimento e um apoio da família, ou mesmo de alguns clubes que vão incentivá-las a continuar essa prática. Então, eu diria que, falando mais especificamente do caso do futsal, e mais especificamente até aqui do Brasil, que é também onde a gente conhece mais, que a gente tem uma estrutura, inclusive a estrutura de futsal feminino no Brasil, em relação aos outros países da América do Sul, é muito desigual, assim, qualitativamente superior. Superior. A gente tem uma estrutura maior, né? A gente fala que a gente tem pouca estrutura para o futsal feminino, mas os outros países têm menos ainda. Mas essa estrutura se dá já com equipes formadas, né? Com pessoas que já dominam a prática esportiva, mas ela não propicia uma boa iniciação às modalidades esportivas, né? E, embora eu não tenha dados tão precisos em relação a outras modalidades, mas, assim, arrisco dizer que isso acontece também com outros esportes, que faltam, de fato, uma estrutura. E a escola, né? Você mencionou a escola. A escola não é mencionada por essas jogadoras como um espaço onde elas começam a jogar. Ao contrário, né? Algumas relatam que jogavam na escola, mas a escola não é um espaço importante de iniciação esportiva. E aí, uma pergunta que eu te faria. Você acha que isso é porque a escola, justamente, enfatizaria, talvez, mais o esporte masculino? Ou por quê? É que a escola não tem esse papel que se imaginaria que deveria ter? É, eu diria que, né, se a gente pensa que a educação física na escola, a iniciação esportiva seria apenas uma das responsabilidades da educação física na escola. Acho que ela tem outras, né? Mas, na prática, o que a gente encontra é que muitas escolas ainda são bastante desestruturadas em termos de espaço, de material, né, de uma formação mais qualificada para os professores em termos dessa iniciação esportiva.